A gente fala agora sobre a política da cidade de Sorocaba. Foram afastados hoje mais dois secretários suspeitos da polícia de atuação em um esquema de corrupção. Eloide Oliveira, secretário de Comunicação e Eventos, e Hudson Zuliani, secretário de Licitações e Contratos, foram demitidos hoje. Na terça-feira, o secretário de Cultura já tinha pedido exoneração. Na casa dos três secretários, foram cumpridos mandados de busca e apreensão. A operação Casa de Papel investiga desvio de dinheiro, fraudes em licitações e corrupção de agentes públicos na prefeitura de Sorocaba.